O meu livro, O Voo da Guará Vermelha, que é um romance, na verdade não nasceu como um romance. Eu não planejei inicialmente, eu comecei a escrevê-lo sem saber que estava escrevendo um romance. E na verdade, a primeira coisa que me surgiu foi uma frase. Que é essa frase aqui, das fomes e vontades do corpo, há muitos jeitos de se cuidar. Porque desde sempre, quase todo o viver é isso. Mas quem é que dizia isso? Então, eu criei um personagem, criei uma história e pensei que tinha escrito um conto. Mandei para alguns amigos, críticos, o que você acha do meu conto? Todo mundo disse muito bem, pronto, era um trabalho encerrado, está ótimo, pronto, encerrado. Mas, a minha imaginação continuou pensando naqueles personagens. São dois personagens que aparecem nessa história. E esses personagens são uma mulher prostituta, chamada Irene, que está muito doente, de uma doença sem cura, não tem mais interesse na vida, ela quer morrer, mas ela não pode porque tem um filho pequeno para acabar de criar. E um rapaz, que é um servente de pedreiros, que não sabe ler nem escrever, nasceu num lugar onde ninguém sabia ler nem escrever, mas herdou uma caixa cheia de livros. E saiu pelo Brasil afora, procurando maneiras de aprender a ler, para ler o que estava ali. Porque ele sabia que ali havia outros mundos dentro daquele livro. E esses dois se encontram, ele vai contando histórias para ela, como uma xerazade ao revés, porque é ele que conta histórias para ela, e na medida em que ele conta histórias para ela, ela quer viver mais um dia. E eu fui, no fim, recheando, tive que continuar a escrever, porque tudo me vinha à imaginação, e eu escrevi toda a história dele e dela, um contando ao outro, e depois eles se contam também histórias que eles ouviram contar e histórias que eles inventam. É um pouco um passeio pelo Brasil até o final do século XX, porque de lá para cá o país fez um salto na diversão de uma mudança muito grande do campo social e de participação dos pobres na renda do país. Mas isso não é um livro de denúncia social, não é o fulcro principal do livro. O que realmente é a linha, que para mim é a linha que me fez, que me atirou, me puxou, me puxou, que me fez chegar e acabar escrevendo um romance, é a força da palavra. A palavra como fundamental para ser humano, para salvar sua alma. Dentre as várias histórias que os dois personagens centrais desse meu romance, o Vô da Vará Vermelha, contam um ao outro, tem uma história que eu considero, assim, uma chave, uma das chaves de compreender o livro. O que eu, ao final, percebi que era o que eu estava querendo dizer. Que é uma história que a Irene conta ao seu amigo, o Rosário, e que é a história de um sagui. Que, na verdade, é a história do primeiro encontro com a morte e com a culpa. Que é um animalzinho que a Irene conta ter matado sem querer. Ter matado de tanto amor que ela tinha por ele. Porque ela o tinha atado numa correia, no pescoço, e num momento de desatenção ela o enforcou. Então, essa história marca essa personagem porque a torna incapaz de fazer o mal. Pelo menos é assim que ela interpreta essa história. E essa história me pareceu... Quando eu a escrevi, depois de tê-la escrito, e depois de várias pessoas terem lido, terem reagido, que é apenas uma pequena história que está dentro do livro, eu percebi que ela era realmente uma história muito forte. E nos dois livros seguintes que eu escrevi, e é possível que em outro que eu ainda venha a escrever, essa história reaparece. Contada pertencente a outro personagem, num contexto um pouco diferente, com outra linguagem, mas eu creio que essa mesma história pode ser contada muitas vezes, e ela continua a ter o mesmo papel e a mesma força. Claro que os leitores é que vão dizer se isso acaba por ser maçante ou, pelo contrário, se reescrever a mesma história, se enriquece a história. E aí E aí E aí E aí Obrigado.